Olá! Seja todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre uma lenda. A lenda da Kushizaki Onna, mulher da boca cortada. É uma lenda urbana japonesa famosa. Dizem que, pelas movimentadas ruas da metrópole Tóquio, há todo aquele tumulto, com pessoas indo e vindo e passando por você a todo momento, há muita gente com máscaras anti-polição. Mesmo antes de pandemias assustadoras. Muitos estão usando, máscaras cirúrgicas, a fim de evitar a resfriadas e intoxiações. Mas já lhe ocorreu que pode haver um pouco mais do que isso. Quando a multidão diminui, diz a lenda, uma mulher pode surgir e chamar sua atenção. Com cabelos lisos e pretos e uma voz trêmula, tensa, ela se aproxima de você e sussurra, Watazi, Kirei. Eu sou bonita. Se você disser sim, ela removerá a máscara para revelar um, sorriso que se estende de orelha a orelha, principalmente porque uma barra irregular passa por esse caminho, pedaços de carne e pele pendurados onde foram cortados. Ela não consegue parar de sorrir, mesmo que quisesse. Ela pergunta novamente, a mesma pergunta. Watazi, Kirei? Eu sou bonita. Se você responder não, enfrentará uma morte rápida. Responda sim, e ela vai sacar uma tesoura, afiada e tornar você tão bonita quanto ela. Há rumores de que Kiko Shizaki Ono e mulher de boca cortada seja uma alma penada, castigada violentamente por seu marido, por ter cometido adultério. Ela agora perambula pela cidade, escondendo sua desfiguração com uma máscara cirúrgica, ainda ansiando pela beleza roubada dela. Como ela não pode recuperar sua aparência, ela se contentará em arruinar-a, de suas inocentes vítimas. Portanto, ao visitar o Japão, caso uma mulher de máscara se aproximar de você, pedindo sua humilde opinião sobre sua beleza, a sugestão é apenas uma. Corra! E corre rápido! Esse foi. Mais um resumo. Quem gostou deixe o seu gostei. E inscreva-se no canal, para mais vídeos como esse. Obrigado a todos.